Música Na 19ª sessão ordinária do 2º período legislativo, os vereadores de Angra dos Reis debateram diversas matérias de interesse da população. Uma delas foi apresentada pelo vereador Dudu do Turismo. Ele propõe a reserva de vagas de estacionamento preferenciais às pessoas com transtorno do espectro autista. Esse projeto de lei que estou subindo na casa hoje solicita à Secretaria de Trânsito que demarque essas vagas hoje novas que foram criadas pelo estacionamento rotativo, essa do uso para o autismo, como nós conseguimos no shopping, que foi uma luta, agradeço aqui ao Shopping Piratas, que foi uma indicação, um pedido nosso, eles demarcaram lá a vaga certinho com o símbolo mundial do autismo e a gente está solicitando agora à Secretaria um projeto de lei nº 090-2023. Outros vereadores subiram à tribuna para apresentar sugestões ao Executivo. Ali na ciclovia do bairro da Japoíba, na Rua Japoranga, pega ali entre o Beco do Assade, chegando até a Escola Clio do Jordão, é um local ali que a população usa para caminhar ali na parte da tarde, parte da noite e também pela manhã. E ali aquele local necessita de uma iluminação mais adequada, uma iluminação mais baixa, e também ali colocar uma urbanização, colocar bancos para as pessoas sentarem ali e bater um papo. Então, eu quero fazer esse pedido aqui à Secretária de Parques de Jardim, Bete Brito, que ela possa ir lá com a sua equipe, fazer uma visita, uma vistoria nesse local e ver a possibilidade de fazer a instalação desses bancos lá, dessa iluminação, para dar o melhor conforto àquelas pessoas que utilizam aquela ciclovia. Deixar um recado também, lá para a Fundação de Saúde, a parte técnica, administrativa da Fundação de Saúde, que possa, com urgência, ver a questão da geladeira lá do posto de saúde do Camorim. Está quebrada, está tendo problema de armazenamento das vacinas, que possa, com urgência, dar assistência lá para poder resolver isso. A preocupação com as fortes chuvas também fez parte dos discursos dos vereadores. Eles falaram sobre as medidas necessárias para evitar transtornos aos moradores neste período. Na minha indicação 3330, de 2023, estou indicando ao prefeito municipal para que seja feita uma rede de drenais com escoamento de águas pluviais lá na rua Manuel dos Santos Boulé, lá no bairro do Frade. A rua é estreita e, quando chove, acaba lagando e a colocação dos ralos, tipo grelha, vai melhorar o escoamento das águas para os viagens e amenizar lá os transtornos para as pessoas que transitam pelo local, principalmente na época das chuvas. Eu estou acompanhando diariamente com o secretário Tiago a questão do desassoreamento do Rio Pontal. É chamado Rio Caputera, mas é onde fica o Pontal. Hoje a draga está lá na Vila Nova, ali na Japoíba. Mais uns dias, ela vai para o Pontal. E é o sonho do pessoal do Pontal, é o que eles mais querem nesse momento, porque nas chuvas passadas, realmente, não só o Pontal, como outros bairros também, teve um alagamento grande lá, eu estive andando nas casas, enfim. E eu tenho certeza que logo a draga vai estar lá e esse problema vai ser sanado e eles vão poder ter a tranquilidade que eles merecem. Na sessão ordinária, o vereador Dudu do Turismo homenageou os angrenses Jackson da Silva Neves e o pastor Carlos Luiz dos Santos. Representantes da Associação Pestalose de Angra dos Reis também receberam moção de aplausos durante a reunião. São 50 anos de história nesse município, nós atendemos 360 usuários na Pestalose. Obrigada à Prefeitura Municipal de Angra dos Reis também, que é nossa parceira. Há algumas pessoas do comércio, empresários. Continuem ajudando a Pestalose. A gente necessita do carinho, do amor e da dedicação dos angrenses. Falar da Pestalose é chover no molhado. Eu fico muito feliz de poder, mesmo antes de ser vereador, sempre estar ajudando, buscando uma instituição tão séria. É com muito orgulho, como vereador, hoje, na Casa Legislativa, estou entregando essa moção de aplauso. Eu falo para as pessoas que a moção de aplauso, nessa Casa Legislativa, ela é reconhecida para aquelas pessoas que não são aquelas que fazem para si, são aquelas que fazem para o terceiro, são aquelas que ajudam o município. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti